Ah, o Zubanji! Quem que não conhece essa figura, né? Depois de você, pelo menos os que jogaram Black Myth e o Kong. Cara, não tem como, é unânime quando eu pergunto qual o seu personagem favorito de Black Myth e o Kong, tirando o macaco. Velho, todo mundo fala. E eu até colocando o macaco, tá? Na minha opinião, o personagem mais significativo, mais engraçado, mais rouba-cena. O alívio cômico é o Bungie, né? Ou Zubanji, né? Pra quem não tá ligado, ele é o porquinho que nos acompanha depois que nós o salvamos ali no Ato 3. E, pra nossa surpresa, ele é, de fato, o Bungie que acompanha o Kong na Jornada Oeste, que todo mundo conhece, leu, pá, enfim. É isso. Galera, recentemente, vazar... Não sei se... Acho que não é vazamento. Acho que, realmente, eu não consegui achar a fonte. Mas eu vi vários sites publicando imagens do Zubanji em sua versão humana. Eles fizeram a modelagem completa do personagem, tá? E isso foi visto em game. Cara, coisa de 3 segundos no máximo. Eu não acredito que a Game Science fez, né? A modelagem completa do personagem apenas pra 2, 3 segundos de tela. Eu quero tá mostrando isso pra vocês. São imagens oficiais do personagem. E já adianto que eu acredito que futuramente, nas DLCs do game, nós possamos ver uma versão do nosso amigo porquinho, não porquinho. Calil, mas não faz sentido, porque na história... Mano, esqueça a história do Jornada Oeste. Lembre-se que Black Myth e o Kong não se trata da Jornada Oeste. É um conto muito após, né? Jornada Oeste. Muito depois, cara. Então, pra mim, tudo é possível. Vale lembrar também que o jogo original, ele teria 11, 12 capítulos, né? Ou até 13. Eu não lembro o número certo, mas não seria só 6 atos, que é o que nós temos hoje em game. Tem muito mais coisas. E eles optaram por lançar o game só com 6 atos. O que nos espera nesses 6, 7, 8 atos a mais? Será que nós teremos eles divididos em duas DLCs? Os atos do game são extremamente grandes. Isso é um fato, né? Será que poderíamos... É como eu imagino. Que esses 6, 7, 8 atos aí vão ser divididos em duas DLCs. E agora, vendo essas imagens que eu vou mostrar pra vocês, oficiais da Game Science, mostrando a modelagem completa do Zubanji, pra mim, esse cara vai aparecer como humano. A sua versão original. Nós até vemos um trechinho disso no game, vocês se lembram, né? Nesses dois segundos que eu comento pra vocês, é exatamente isso aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Mano, ele é maravilhoso. Deixa eu colocar aqui, ó. Ó. Nesse momento, nós vemos o Bungie em sua versão rápida humana. Vocês se lembram disso aqui? Nós vemos ele olhando ali pro espelho, né? E aí ele vê ele ali e já joga tal o espelho fora. Bom, o que que tá sendo mostrado ultimamente? É essa imagem aqui, galera. Primeiro, isso aqui é uma imagem conceitual e daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês a modelagem completa, tá? Essa imagem aqui, deixa eu colocar numa tela maior aqui, ó. Fica mais fácil pra vocês verem. Olha aí. Esse é o nosso amigo porquinho, Zubanji, em sua versão humana. Mano, badass pra caramba, velho. Olha o traje do bicho. Muito bonito. Os detalhes na cabeça, esse sei lá o que em volta aqui, essa faixa. A armadura dele. Pelo menos o peitoral aqui, a ombreira, lembra um pouco a armadura que o Kong tá usando, né? Mas, ó. Cara, que traje lindo. Lindo, lindo, lindo. Primeiro, cara, nós sabemos que tudo no desenvolvimento de um game é pago, né? Ninguém trabalha de graça. E um profissional de arte conceitual não deve cobrar muito barato dentro da empresa e tal. Não deve ser um cara que trabalha por pouco, né? Eu não consigo acreditar que eles fizeram a arte conceitual inteira do personagem pra ela, né, não ser utilizada. Eu não consigo acreditar nisso, entendeu? Ah, não. Vamos fazer lá só por curiosidade mesmo. Caso a galera queira saber, pega aí 10, 15, 20 horas aí do seu trampo, faça um boneco do Zubanji lá, humano, só pra gente colocar na arte conceitual. Mano, eu não consigo acreditar nisso. Saca? Eu acredito que praticamente quase que tudo, né, que eles fazem pra arte conceitual é usado depois como base pra modelagem 3D. E sim, esse boneco foi modelado em 3D. E é isso que eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Olha aí. Esse é o nosso amigo Zubanji em game. Tá vendo aqui embaixo, ó? Aqui, eu vou até colocar essa imagem aqui em outro lugar, só pra que vocês possam ver. Cadê? Aqui. Ó. Que é uma imagem oficial da Game Science. Tá vendo aqui embaixo, ó? Todos os direitos, pipipi, popopó. Cara, eles fizeram o Bungie. Modelaram o personagem. E eu não consigo acreditar que fizeram... Mano, isso aqui é um trabalho do cão. Eu não consigo imaginar que eles fizeram fio a fio. Mano, não consigo crer que eles fizeram isso apenas pra aquele trechinho de 2, 3 segundos onde o Bungie olha no espelho ali. Não. Pra mim, tá mais do que certo que esse personagem vai aparecer dessa forma em conteúdos futuros. Ó. Tem mais, ó. Cara, tá perfeito isso aqui. Olha aí, hein. É o Bungie, cara. O que nós vemos dele... Cadê? Ó, nós vemos essas cenas aqui, né, ó. Dele humano. Mas isso aqui é desenho. Isso aqui não conta, tal. Mas isso aqui... Será que fizeram... Mano, é assim. Eu coloco a pergunta pra vocês, tá? Será que modelaram ele simplesmente pra 2 segundos de tela? Ainda tudo embramado? Ó a faixa aqui passando aqui em cima. Ó a faixa laranja, ó. Eu não consigo acreditar. Entendeu? Colocaram ainda tudo zoada a imagem dele e tal por causa do vidro, pá. Não. Pra mim, galera, o Bungie, ele vai aparecer em algum momento, em algum lugar. Tá ligado? Esse trampo todo que os caras fizeram pra mim não é à toa. E tá tão legal. Tá tão legal. Imagina você ter o Bungie como Companion em algum episódio. E digo mais. Imagina você poder jogar com o Bungie em algum momento. Não sei, cara. Black Myth e o Kong têm nos surpreendido demais em trocentos aspectos, saca? Quem sabe? Existe um ato, nem que seja um ato, da DLC onde a gente jogue com esse bonitão aqui. Cara, vai ser louco demais. Assim como eu também acredito, tava mostrando aqui, ó. Esse aqui é um daqueles deuses que aparecem no início do jogo, mas que nós não lutamos contra ele. Esse aqui é aquele do elefantinho, ó. E é outro cara que, na minha opinião, também vai aparecer em uma DLC do game pra gente poder combatê-lo. pra mim é quase que certo isso. Mas e pra você? Você acha que nós vamos conhecer, vamos jogar com ou vamos ter a companhia ou vamos, sei lá, ver um pouco da história do passado do Bungie em sua forma humana? Será que ele vai voltar a ser humano? Repito, nós estamos vivenciando uma história ainda não contada no universo da Jornada Oeste. Então não vale a Jornada Oeste como base, entendeu? São coisas que nós ainda não sabemos. Eu acho possível. Comenta aí. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.